Olá pessoal, estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o PPA, uma sigla que boa parte do nosso povo deve já ter escutado nas redes, nos jornais, nos últimos dias, que é o Plano Plurianual. Esse processo é desencadeado pelo governo federal para poder fazer o planejamento do orçamento, dos investimentos e das prioridades que o governo tem para os próximos anos. No caso do governo Lula, há um desafio maior ainda de poder dialogar com o povo, isso é, fazer um PPA participativo e isso tem desencadeado visitas, escutas em todos os estados do Brasil para poder escutar do povo e participar junto do governo federal, a população, dizendo quais são as medidas prioritárias que a gente quer investimento, que a gente quer desenvolvimento para o orçamento do governo federal nos próximos anos. Bom, primeiro de tudo, como tudo na nossa vida, é fundamental que a gente se organize. O prazo para levantar propostas, para trazer propostas, para fazer a votação, ele já está relativamente curto. Então, até o dia 14 de julho é o prazo limite que a gente tem para poder, a partir da plataforma gov.br barra Brasil Participativo, trazer as nossas contribuições. É fundamental que para a gente poder acessar essa plataforma, a gente já tenha um cadastro no gov.br. Então, a gente vai deixar um link aqui e depois vamos também fazer, replicar essa informação, de modo que cada um e cada uma consiga organizar a sua conta no gov.br, que basicamente vai demandar o nosso CPF e a criação de uma senha, alguns mecanismos de segurança para a gente poder acessar essa plataforma. Entrando na plataforma do gov.br, que é isso, é cada cidadão brasileiro vai poder ter um cadastro e dentro desse cadastro poder fazer a sua participação, que pode se dar de várias maneiras. Bom, primeiro, priorizando programas, quais são os programas que a gente pretende priorizar? O governo, ele fez algumas sugestões, tem 28 programas destacados pelo governo, mas a gente pode, dentro deles, ajudar a fazer propostas e também ajudar a apoiar propostas. Então, cada pessoa pode votar em até três propostas. Claramente, para nós, é uma prioridade votar na proposta da reforma agrária. Que reforma agrária é que a gente quer? Essa reforma agrária que cumpra com a função social da terra, essa reforma agrária que democratize o direito do acesso à terra, que assente as famílias acampadas, que ajude a desenvolver as famílias assentadas, que crie as condições para um bem viver no campo, com saúde, educação, cultura, sociabilidade, que crie as condições para a produção massiva e de alimentos de qualidade, com base em tecnologia e investimentos na agroecologia, para produzir comida para o povo brasileiro e ajudar no desafio de combater a fome. Então, nós, enquanto Movimento Sem Terra, estamos nos dedicando à construção de uma força-tarefa para motivar a nossa militância, a nossa juventude, a nossa base acampada, a nossa base assentada e todos aqueles e aquelas que apoiam e lutam pela reforma agrária para fazer esse cadastramento, para entrar lá na plataforma do gov.br e para votar nas nossas propostas prioritárias. Para nós, é fundamental que essa proposta da reforma agrária ganhe corpo. Aqui vai o link para que a gente possa, inclusive, saber de qual proposta a gente está falando e acertar no alvo, multiplicar, ajudar a compartilhar e que a gente apoie também outras propostas que a gente julgue relevante. Há muitas propostas interessantes e nós vamos deixar várias indicações daquilo que a gente entende como prioridade. Mas, claro que cada um, a partir dessa primeira proposta, que para nós é fundamental e determinante, que implaque a proposta da reforma agrária, que outras propostas também possam ser agregadas, como as propostas em torno da construção da segurança da soberania alimentar, do combate às violências, do cuidado com o meio ambiente, das questões de enfrentamento a todas as outras formas de violência, como, por exemplo, a questão da igualdade racial. Então, outras propostas podem se somar e outros votos a gente pode fazer. Lembra que são até três por pessoa por cadastro, mas que o foco central não se perca nesse objetivo nosso de poder fazer o voto massivo organizado na nossa proposta da reforma agrária que está aí, para a gente poder assinar, compartilhar e fortalecer. Um forte abraço a todos e todas e até mais!